E aí galerinha no canal, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você usar dois aplicativos ao mesmo tempo, certo galera? Como você dividir a tela aí entre dois aplicativos no seu Samsung A02S, ok? Então vamos lá para o procedimento Galera, a primeira coisa a se fazer, você vem aqui, ó, nesse botãozinho que fica aqui, certo? Do lado esquerdo inferior, que é onde está salvo as suas abas aí, ok? O que você já pesquisou vai ficar aqui salvo Aí você dá um clique aqui no ícone em cima, você segura, certo? Tá vendo? A gente vai usar o exemplo das configurações A gente vai segurar, ó, e vai aparecer essas opções E no caso você vem aqui, ó, abrindo o modo tela dividida Ó, ele vai dividir as configurações E aqui embaixo você vai poder escolher qual aplicativo você quer usar ao mesmo tempo, junto com as configurações Nosso caso, para dar um exemplo, a gente vai usar aqui calculadora, ok? Olha aí, ó, aí a gente pode estar usando a calculadora, certo? Pode estar usando a calculadora de boa e pode estar mexendo nas configurações também E assim você pode fazer com qualquer aplicativo, ó, certo? Estou mexendo nos dois, ó, de boa, calculadora e configurações Então, é assim que divide a tela no seu Samsung A02S, ok, galera? Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, fui!